Olá, o Hora da Boia desta sexta-feira, 4 de setembro, está muito especial. Hoje nós vamos destacar os principais momentos da eleição do sindicato. Vamos lá? A Força Operária Chapa 1, liderada pelo atual secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Gilberto Almazan, foi eleita nesta quinta-feira para dirigir a entidade pelos próximos quatro anos. A chapa recebeu 96,41% dos votos dos metalúrgicos sindicalizados da região, que foram às urnas nos últimos dois dias. A posse da nova diretoria vai acontecer em março do próximo ano. Após a apuração dos votos, Gilberto Almazan reafirmou os compromissos assumidos com os metalúrgicos durante a campanha eleitoral. A gente tem clareza dos desafios que nós vamos ver pela frente e temos o compromisso de lutar pelo melhor para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Nós temos o desafio de uma crise econômica e de uma crise sanitária. Nós vamos ter todos os esforços para garantir saúde, renda e trabalho para cada trabalhador metalúrgico. Esse é o compromisso da Chapa 1, esse é o compromisso da Força Operária e agora eleito, esse é o compromisso do seu sindicato. Obrigado a todos, obrigado a todos. As eleições aconteceram na quarta e quinta-feira, com urnas fixas nas sete subsédios do sindicato e com urnas itinerantes que passaram em diversas fábricas da região, como na Simpal, Spal, Meritor, Lau Indúcia, Alvênios, Vicon, Vap Metal, Ficosa, Semicron, Arinha e Grecom. Além do Gilberto Almazan eleito presidente da entidade, a Chapa 1 conta com outros 27 integrantes que vão formar a diretoria. Jorge Nazareno, atual presidente do sindicato, é um deles. Bom, queria imensamente agradecer toda a categoria, que apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, algumas até operacionais, mas principalmente por conta da pandemia, as dificuldades de distanciamento, enfim. Mas foi muito bem trabalhado, a categoria participou, respondeu ao chamado para que nós pudéssemos colher os votos. Foi um percentual muito significativo de pessoas que votaram e quero imensamente agradecer, em nome da diretoria do sindicato, e que os companheiros continuem acompanhando o trabalho da diretoria, participando das atividades e dos desafios que nós temos pela frente. Teremos uma campanha muito difícil e ainda fortes riscos de perdas de direitos dos trabalhadores por conta das políticas desse governo. Esperamos todos mais pra frente para a posse da diretoria. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela participação. Realizado pela Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, o processo eleitoral foi democrático e transparente, e contou com a colaboração de uma comissão eleitoral experiente em eleições sindicais, com membros de diversos representantes de sindicatos metalúrgicos de todo o Estado de São Paulo, como de São José de Rio Preto, Serquilho, São Paulo, Santo André, São Caetano, Embu-Guassu, Jundiaí, Laranjal, Paulista, Guarulhos, Suzano e Ferragi Vasconcelos. Eliseu Costa, presidente da federação, destacou o percentual conquistados nas urnas pelo sindicato, pela Chapal. Eu quero aqui parabenizar toda a diretoria por ser Chapa Única, de 96,5% de votos, isso aumenta em muito a responsabilidade, sabendo a dificuldade que aqui o país está passando. Muitas empresas com redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, home office, e essa diretoria teve essa qualidade expressiva. Então, quero aqui parabenizar toda a diretoria, na pessoa eleita, na companheira Ratinho, que tem de muito êxito nessa nova conduta. E tenho certeza de que, com o apoio do Jorginho e de todos, farão com esse evento de trabalho. Quem ganha com isso são os metalúrgicos de Osásio. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, disse que o resultado das eleições é reflexo do trabalho desenvolvido pelo sindicato e reforça a aprovação da categoria na atuação da diretoria. Eu acho que nesse momento que nós estamos passando, um momento histórico no Brasil, infelizmente, não só uma crise sanitária, mas econômica, política, ética, conseguir que a Chapa Única, que os trabalhadores dezem 96% de votos, mais de 4 mil votos escolhidos, mostra o trabalho que a diretoria fez na base. Isso é muito importante para fortalecer a luta, não só dos metalúrgicos aqui de Osasco, mas dos trabalhadores do Brasil. Parabéns, metalúrgicos de Osasco, pela essa grande vitória, e com certeza isso vai refletir no Brasil tudo. A luta faz além. O Hora da Boia termina por aqui. Você encontra mais fotos e informações sobre o processo eleitoral no site e nas redes sociais do sindicato. Parabéns, Chapa 1. Parabéns, categoria. Uma gestão vitoriosa para vocês.